Então, vamos lá, meus amores. Aqui, ó, vou colocar, ó, três ovos inteiros. Aqui ele se dividiu, né, gente? Mas são três, ó. Meia xícara de açúcar e vamos mexer tudo muito bem. Esse bolinho aqui de chuva, gente, é facinho, fofinho, dá pra você fazer rapidinho aí, ó. Bateu aquela fome, quer tomar um cafezinho, passa esse bolinho, tá bom? Mistura bem aqui. Vou colocar aqui uma colher de sopa de manteiga. Agora, vou colocar aqui uma xícara de leite. Agora, vamos colocar, meus amores, duas xícaras de farinha de trigo, ó, peneirada. Ó, você peneira bem aí, tá bom? E fica bem fofinho o seu bolo de chuva, seu bolinho de chuva, né, gente? Meu Deus do céu! Agora, vamos mexer. Aí, agora, eu peguei uma colher de pau, ó, pra mexer aqui. Agora, eu vou colocar aqui uma colher de sopa de amido ou maisena e vamos misturar também. Quem aí gosta de bolinho de chuva, gente, pro cafezinho da tarde, muito bom, né? É uma delícia, eu adoro. Quando faz bolinho assim de chuva, a gente lembra, né, tempo de infância, né? É bem legal isso. Ó, olha a massa, que bonita, ó. Agora, coloco uma sopa, ó, uma sopa. Ai, gente, uma colher de sopa de fermento para bolos. Olha, já coloquei o meu óleo ali na panelinha, né? Pega uma panelinha aí, né, firminha. Assim, aquela panelinha um pouquinho mais velhinha, né, pra fritura eu uso, né, também. Não sei se vocês também guardam, assim, porque as novas não dá pra usar, né, gente, pra fazer fritura. Então, aqui, ó. Olha só. Gente, olha que linda que tá. Ó. Maravilhosa. Né? Agora, vamos fritar esta maravilha. Olha só, gente. Já coloquei um pouquinho só pra mim ver a temperatura, né? Então, vamos lá. Ó. Ó. Eu vou colocando de três, tá bom, gente? Aí, você vai virando, ó. Os primeiros sempre saem assim, mais ou menos, né, gente? Ó. Tá vendo? Vou dar mais uma abaixadinha aqui pra fritar bem. Bom, vou tirar esses daqui que são os primeirinhos, né? Vamos ver como é que vai ficar os outros. Vou passar assim, ó. Papel toalha. Se você quiser colocar açúcar e canela também, fique à vontade. E aí Prontinho, meus amores. Ó, bem rapidinho. Simples, bem rápido. Pra você tá fazendo aí, pra tomar aquele cafezinho. Olha só, gente. Que bonitinho. Você pode fazer o tamanho que você preferir, tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu vou ficando com vocês, com essa delícia. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto